Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanuch e este é o canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E hoje eu vou ensinar para vocês uma daquelas receitas caseiras para vocês economizarem muito. E olha, é uma super cola, como o nome já diz, eu nunca vi uma cola como essa. Ela cola realmente muito bem e no final da aula eu vou fazer alguns testes com madeira, com MDF, com plástico, para vocês observarem o resultado e gente, ela cola muito e são só dois materiais muito baratos e você vai fazer essa maravilha. Olha só a consistência dessa cola gente, dá uma olhada, olha, ela parece até uma resina líquida, né? E ela cola muito, muito bem. Gente, dá até para colocar em rachaduras de telhas, né? Dessas tipo Eternite, que também, olha, ela impermeabiliza. É fantástica essa cola que eu vou ensinar para vocês hoje. E se vocês já estão gostando dessa dica, já vai me dando aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. E não deixa de dizer aí nos comentários onde vocês vão usar e o que vocês estão achando. Então, vamos lá aprender essa receita maravilhosa e economizar bastante. Até já! Bem, gente, como eu disse, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma super cola maravilhosa, tá? E nós vamos usar, novamente, o solvente PU, né? Que é um solvente poliuretano. Então, eu vou até mostrar a referência do que eu estou usando, que muita gente me perguntou quando eu ensinei a fazer o vidro líquido, né? Olha, é tiner para PU poliéster, tá vendo? TH700. Esse é o que eu estou usando. Mas qualquer tiner que seja PU, isso é bastante importante, não pode ser o tiner comum. Ele tem que ser PU ou algum solvente, né? Que seja PU, você pode usar. Normalmente, esse tipo de solvente é usado para tintas automotivas. Então, em lojas que vendem essas tintas, né? Para automóveis, vocês encontram facilmente esse tipo de solvente ou então também na internet tem, tá? Vamos precisar de um vidro para colocar aqui a nossa cola. E nós vamos, hoje, diluir plásticos, tá? Então, eu já queria falar para vocês que eu fiz teste com outros tipos de plásticos, só para vocês já ficarem cientes, né? Do que dá certo, tá bom? O plástico que dá certo para fazer a supercola é o poliestireno, tá bom? O poliestireno, ele é encontrado onde? No isopor. O isopor nada mais é, né? Do que um poliestireno expandido, tá? Ou então, nessas embalagens aqui, ó, tá vendo? Desse plástico durinho aqui, que muita gente fala é acrílico, mas isso aqui não é acrílico, isso aqui é poliestireno. A diferença entre o isopor e esse tipo de plástico é que o isopor é um poliestireno expandido e esse aqui não está expandido. Então, quando vocês forem fazer, olha no pacotinho, qualquer coisa, tem que ser a base de poliestireno, que é o que dilui aqui nesse solvente, tá? Eu fiz o teste, olha só, com o CD. Deixei vários dias, piquei o CD, ele não dilui, tá bom? Então, não dissolve aqui no solvente, porque o CD, ele é feito de um outro tipo de material chamado policarbonato. Então, tudo que é feito de policarbonato não dilui, como o CD, como cartões, ó, esse plástico usado em cartões, cartões de crédito também não serve, porque eles são a base de policarbonato, que é um outro tipo de material que não dilui no solvente, tá? Então, essa super cola que nós vamos fazer hoje, vocês podem fazer tanto com esse tipo de plástico aqui, olha, esse plástico durinho, transparente, de poliestireno, quanto também com isopor. Só que se você for fazer com isopor, gente, vai ter que pôr uma grande quantidade de isopor até ele atingir uma densidade de cola, né? Porque, como ele está expandido, a quantidade de poliestireno que tem aqui, nesse pedaço de isopor, é bem menor do que tem aqui nesse copinho de plástico, porque aqui está expandido e aqui não está. Então, para fazer a cola, eu sempre prefiro usar esse tipo de plástico aqui, que aí eu consigo rapidamente um bom resultado, tá? Mas se quiser fazer com isopor, também dá. É só seguir o mesmo passo a passo que eu vou ensinar aqui para o plástico, tá? Com exceção, assim, o plástico eu vou colocar ele primeiro e depois o solvente. O isopor não, você põe o solvente e vai pondo isopor, como eu ensinei a fazer o vidro líquido, tá? Até chegar numa consistência, assim, bem grossa mesmo, como se fosse uma cola, tá bom? Então, gente, vamos começar? Olha, eu já separei esse vidro aqui para fazer e para facilitar a diluição, eu gosto de cortar o plástico em pequenos pedaços, tá? Com uma tesoura mais velha mesmo, ó, você vai quebrando e cortando em pedacinhos e vai colocando aqui dentro, né, do vidro, ó. Pequenos pedaços, porque aí, para diluir, fica mais fácil, ó. Aí vocês podem reciclar, né, esses copinhos, tampinhas que forem feitas e vocês vão ver que cola maravilhosa, né, que vocês vão conseguir, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, vou pegar aqui uma quantidade de copinhos, vou usar as tampinhas também, vou quebrar bem e colocar aqui no vidro, eu já volto para mostrar para vocês como fazer, tá? Até já! Bom, gente, já cortei aqui uma quantidade, ó, tá vendo? Tá vindo mais ou menos até aqui, né? Eu usei, só para vocês terem uma ideia, porque eu sei que tem gente que gosta de saber direitinho as quantidades, eu usei três copinhos desse e três tampinhas dessa, para dar essa quantidade aqui de plástico, tá bom? Mas aqui a medida é mais fácil, porque vocês vão ver agora como eu vou fazer. Mas antes, gente, eu queria falar, olha só, está usando solvente PU ou qualquer outro tipo de solvente, eu gosto sempre de repetir essas mensagens de segurança, que é muito importante. Faça num ambiente aberto, ambiente arejado. Se você tem asma, alergia, bronquite, essas coisas, não trabalhe com nenhum tipo de solvente, nem esse, nem outros. Não faça e procure usar uma máscara, né, para vapores tóxicos, tá bom? Aqui, como nós estamos usando uma quantidade bem pequena e eu estou num ambiente aberto, tudo bem, tá? Mas tem muita gente fazendo, principalmente o vidro líquido, fazendo litros, né? Então precisa colocar aquela, é muito importante, aquela máscara para vapores tóxicos, que vocês compram em lojas de EPI, é muito barato, eu tenho uma que eu uso, eu paguei acho que 30 reais nessas lojas de EPI. E aí toda vez que você for mexer com solvente, você coloca, né? Porque os vapores realmente não podem ser inalados, principalmente, né, se você vai fazer litros, né, gente? Aqui eu vou colocar só um pouquinho, estou num ambiente aberto, estou com máscara, então não tem problema, tá? Mas prestem atenção nessas dicas de segurança. E também, gente, eu gosto de usar este solvente, tá? O solvente PU. Tem muita gente que me escreve e fala, ah, Ingrid, eu uso gasolina. Gente, eu não uso gasolina, não uso álcool de posto para nada, portanto, eu não vou indicar. Eu indico aquilo que eu uso, que eu testei, o que eu sei que dá certo. Agora, se você gosta de usar gasolina e para você dar certo, tudo bem, eu não indico, tá bom? Eu não uso porque eu não gosto, né? E eu não posso ensinar algo que eu não testei, que eu não vi, que eu não usei, tá bom? Outro material que pode ser usado é a acetona 100% pura. Tem que ser acetona 100% pura. Só que ela é bem mais cara do que o solvente PU e é bem mais difícil de encontrar, né? Inclusive, em alguns locais é até proibido a venda dela 100% pura. Então, esse solvente aqui você acha em qualquer loja de tinta que trabalhe com tintas automotivas, tá? Então, agora, gente, é muito fácil. Olha, eu já coloquei os pedacinhos aqui dentro e a quantidade de solvente que eu vou colocar é só que cubra esse plástico e não ultrapasse, tá? Você só tem que cobrir o plástico e a quantidade de solvente ficar rente aqui, a quantidade de plástico. Aí, você já vai ter a quantidade certinha. Então, quanto mais plástico você colocar, mais solvente você vai ter que usar, tá bom? Olha só. Eu vou derramar aqui. Bem pouquinho, gente. Aqui não foi nem 50 ml. Eu deitei uns 30 ml, mais ou menos, pra essa quantidade de plástico. Tá vendo? É só, olha, pra cobrir aqui, né? O plástico tá vindo até aqui, então até aqui eu coloco solvente. Aqui eu virando o vidro não dá pra ver, né? Mas é só pra cobrir o plástico, tá? Aí dá uma mexidinha assim. Tampa. E aqui nós vamos deixar até diluir bem esse plástico e ele virar uma cola, tá bom? Eu vou marcar o tempo agora que vai demorar pra realizar essa diluição. E daqui a pouco eu volto pra mostrar as aplicações dessa cola pra vocês verem que maravilha, tá bom? Bem, gente, eu deixei mais ou menos uma hora aqui, né? Já dissolveu bem. Olha, eu tava falando de diluir, mas na verdade, a qualidade correta é dissolver, né? Aqui é uma dissolução que tá acontecendo, tá vendo? Olha, não tem mais nada, né? Do copinho de plástico, ó. E olha só a consistência. Ela tá como se fosse, ó, um fio, né? Então eu resolvi que eu vou colocar mais um pouquinho de plástico, que eu quero que ela fique um pouco mais densa a mistura. E aí vocês vão também testando e verificando no de vocês, tá? Olha, se ela ficar muito líquida assim, ó, tá vendo? Um fio contínuo ainda tá um pouco fino, né? Então, pra ficar um pouco mais espesso, eu vou colocar mais um copinho, mais uma tampinha, e vou deixar mais ou menos uma hora. Aí eu mostro pra vocês, né, o resultado. Coloquei vários pedaços aí, dar uma mexidinha aqui com o palito, ó. Acredito que já vai ficar numa densidade boa. Pronto, ó. E agora eu vou deixar mais uma hora aqui. E já volto pra gente experimentar em vários tipos de materiais, tá bom? Bem, gente, agora, olha só. Já dissolveu bem, né, o plástico que eu coloquei aqui. E observem a consistência da cola, olha. Tá vendo? Ela tem que ficar assim, ó, bem grossa, tá? Então, quando vocês estiverem preparando, vocês saberão que ela chegou no ponto, olha, quando ela estiver assim, grossa, parece uma resina, né, uma resina epóxi preparada. Ela fica com uma densidade boa, ó. Quando estiver assim, é porque já tá bom pra preparar. Então, vocês vão colocando os pedacinhos de plástico no solvente até chegar nessa densidade aqui, que é a ideal, tá? Pra cola. E eu vou aplicar em alguns materiais pra vocês terem uma ideia, né, da eficiência da nossa super cola. Então, eu vou aplicar nesse, ó, que é um pedacinho de madeira de pinos, tá? Os dois aqui são pinos, eu vou colar. Vou usar também esse aqui, que é o MDF. São dois pedacinhos de MDF que eu vou colar. E vou aplicar no plástico também, tá? Esse aqui era uma caixinha de colocar CD, tá? É um plástico comum e também vou aplicar a cola, tá bom? Muita gente me fala também do uso desse tipo de material pra impermeabilizar rachaduras em telhas eternites, esse tipo de coisa. Ela também é bem eficiente pra isso, só que eu não tenho esse material aqui, tá? Mas eu sei de relatos de muitas pessoas que já me escreveram de usar até a mistura com isopor, a do vidro líquido, pra impermeabilizar rachaduras em telhas daquelas eternites. Então, essa daqui, como fica bem mais forte do que a mistura com isopor, porque aqui não é um plástico expandido, né? Então, também é bastante eficiente pra esse tipo de trabalho, tá bom? Então, agora, olha, eu vou aplicar aqui, primeiramente, na madeira, a madeira, que é uma madeira de pinos, ela não tá com nenhum tipo de acabamento, a madeira crua, tá? Olha, coloco aqui um pouco da cola, ponho a outra parte por cima, ó, e dou uma apertadinha. Tirar aqui o excesso. É mais pra gente fazer um teste, tá? Como essa madeira é muito levinha, gente, eu vou colocar uma fita aqui ao redor pra dar uma apertada, só pra ela não ficar saindo do lugar, porque eu tinha só esse pedacinho pequeno, eu acho que aqui vai manter ela no... certinho aqui no lugar. Tá? Só pra ela ficar certinha. E vou deixar aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa agora com o MDF, né? Que é outro tipo de material. Olha. Mesma coisa. Colocar em uma parte do MDF e juntar a outra parte, ó. Aperta. E eu também vou colocar a fita aqui ao redor e dar uma apertada pra ela não ficar saindo. Pronto, gente. Aqui o MDF. E vou fazer a mesma coisa aqui nesse pedaço de plástico, né? Que é, como eu falei, uma capinha pra ceder. E apertar aqui. Pra vocês terem também uma ideia nesse material, tá? Agora, quanto ao tempo de secagem, eu gosto de deixar sempre de um dia pro outro. Pra ela colar bem, penetrar bem aqui nas fibras do material. Tá bom? Principalmente esse tipo de material que trabalha com evaporação, né? Depois que o solvente evaporar que a cola vai secar. Depende também da temperatura ambiente. Então, em dias mais quentes, provavelmente ela secará mais rápido. Em dias mais frios, mais demorado. Mas, via de regra, você deixando de um dia pro outro já é o suficiente aqui pra ficar super coladinho, tá? E essa cola que sobrou aqui, agora é só fechar bem o potinho. Procura usar um pote bem hermético. E você pode guardar, né? E usar outras vezes. Ela só vai secar e endurecer quando ela entrar em contato com o ar. Então, se o pote for bem lacrado e não tiver contato com o ar, ela vai permanecer assim como ela está agora. E você pode continuar usando até terminar, tá? Eu gosto sempre de fazer pouca quantidade porque aí, na medida que eu vou usando, eu vou fazendo. Eu acho melhor assim. A não ser que você tenha um trabalho que vá usar muita cola e você faz em mais quantidade, tá? Então, agora eu vou deixar ela aqui secando e volto pra mostrar pra vocês o efeito da colagem, tá? Até já! Oi, gente! Então, aqui já secou tudo, né? Eu deixei de um dia pro outro, mas ontem fez bastante sol aqui. Eu deixei as peças no sol e antes mesmo, né? De virar o dia, já estava seco. Mas eu resolvi deixar de um dia pro outro, que é um tempo, assim, bom, né? Pra secagem, pra garantir bem a colagem. Mas ela secou bem rápido no sol, tá? Vou tirar aqui as fitas e vamos ver aqui o poder, né? Dessa cola. Olha. Vamos ver primeiro aqui no plástico. Olha só. Né? Que eu colei aqueles dois plásticos e, gente, olha, não descola de jeito nenhum. Olha. Eu tô puxando aqui com muita força. Olha, não sai. Tá super colado. Acho que pra sair, gente, só se enfiar uma chave de fenda aqui e forçar. Mesmo assim, olha só, o plástico quebra e não sai. Olha, não sai, gente. Nem com a chave de fenda. Olha, tô fazendo força. Ela colou super, super, super bem o plástico. Agora vamos ver aqui no pinos. Olha, também tô fazendo bastante força, gente. Não. Ai, até voou o negócio. Não descola. Ela é uma cola super potente mesmo. Olha o MDF. Também, olha. Tô fazendo muita força. Estão vendo minha voz, né? Não sai, gente. Não sai mesmo. Colou muito, muito bem. Vocês viram que maravilha de cola e como ela é barata. Acho pra sair aqui só batendo. Vou ver. Meu marido vai me matar porque eu tô usando a chave de fenda. Vamos ver aqui. Se batendo sai. Batendo ela saiu. Mas, olha, gente. Vocês viram o poder dessa cola? Cola realmente super, super bem. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam suas experiências em outros materiais. Que eu tenho certeza também. Materiais que tenham alguma porosidade. Como estes aqui que eu mostrei pra vocês. Ou mesmo o plástico, né? Que não tem porosidade nenhuma. Mas, também, olha. Colou super bem. Aí, me digam nos comentários quais outros materiais vocês conseguiram colar, né? Com essa nossa super cola aqui. Tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E já vou pedindo, né, gente. Compartilha esse vídeo com bastante gente. Porque eu tenho certeza que esse material vai ser útil pra muita gente. Vai ajudar bastante, né? A economizar aí nos seus trabalhos. Tá bom? Não se esquece de me dar aquele joinha. E também se inscrever no canal. Tá? Tchau, gente. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.